Vocês lembram do vídeo passado que eu fiz colocando um beza ali dentro? Pois é, um peixão, que assim, já estava tarde da noite no momento que a gente colocou, eu ainda estava um pouco confuso, escolhendo se esse peixe ia ser grande ou não pra esse lago aqui que nem é tão grande assim, e no fim das contas eu tirei as conclusões que de fato, galera, aquele peixe era grande demais pra isso aqui, tá ligado? Tão grande que esse peixe comeu as minhas lagostas, cara, literalmente, tá ligado? Não sei nem assim se eu queria falar pra vocês diretamente, mas indo direto ao ponto e resumir na ópera, foi isso que aconteceu. Durante a noite que ele passou aqui dentro do lago, ele comeu os lagostinhos que a gente tinha pegado lá na armadilha. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim, porque olha, o meu sogrão que tá indo embora ali, ó, com a caminhonete, acabou de vir me trazer aqui um presentaço, cara. Olha só isso que tá aqui na nossa nova casa do lago, galera. Exatamente, é a minha moto de trilha. Cara, quanto tempo eu não vi essa moto? Era a única coisa que faltava da gente trazer da mudança lá da antiga casa pra cá, porque essa moto é muito pesada e, assim, pra trazer no meio da mudança foi meio difícil. Então eu tive que esperar um dia especial pra que meu so conseguisse trazer na caminhonete. Na verdade, eu acho que ele trouxe dentro do trailer ali, ó. E agora ela tá aqui em casa pra gente poder já fazer uns vídeos com ela. Olha o tanto de mato que a gente tem aqui, talvez uma trilha, alguma coisa, vai ser legal. Inclusive, se você apoia e quer ver esse tipo de conteúdo aqui no canal, já vou pedindo pra você, antes de mais nada, clicar aí no like. Porque o like é muito importante, é de graça e eu tô postando vídeo novo todo dia. Então se você deixa um like aí embaixo, me ajuda pra caramba. O YouTube vai entender que você tá gostando dos conteúdos, vai recomendar mais pra você. E se você tá chegando agora também, se inscreve aí, que também é de graça e assim você não perde as notificações quando sair, entendeu? Fica por dentro de todos os conteúdos. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, garotinha. Eu nunca sei se não a moto da minha vida. Ih, nem vai sentar. Corte rápido. É, não vou andar mesmo não. Não vou deixar. Nem quero, morro de medo. Pra andar com isso daí tem que tá bem equipado, assim, da cabeça aos pés de equipamento, pra não ter erro e problema, gente. E uma outra novidade que eu estava prestes a começar a montar aqui agora, é que finalmente chegou a roda que eu encomendei da bike, galera. Lembra que eu encontrei essa bicicleta aqui no lixo e tudo mais? Ela tava sem a roda da frente, tive que ir atrás da marca, do pneu certo, da roda certa. Comprei, finalmente chegou aqui nos Estados Unidos essas paradas assim, de encontrar peça por peça, é muito da hora que você consegue encontrar as paradas online. E eu consegui, só falta realmente montar ali, deixar tudo certinho, pra gente poder fazer um rolê maluco de mountain bike por aí, tá ligado? Agora tá sobrando forma da gente se locomover, né? É moto, é bike, em breve vem um carrão aí, quem sabe? Tem o caiaque também pra gente andar aí nos lagões, que inclusive, eu acho que eu comentei com vocês, mas quero dar mais uma atenção pro canal aqui, que foi limpo. Eles cortaram toda a grama aqui, ó, que tava alta na beiradinha, e ficou bem melhor pra gente conseguir ver e pescar lá dentro. Só que assim, eu percebi também que com esse feito acabou espantando os peixes, porque muitas das espécies de peixes que tem aí, eles gostam de ficar embaixo de planta, embaixo de folha, pra meio que se esconder, sabe? No meio dos matinhos. E aí quando a gente cortou ali, começou meio que a galera a se espantar, ainda tem bastante, mas até começar a crescer de novo, né? Ainda leva um tempo, e eles vão pegando o costume. Então esse momento a gente tem que aproveitar pra tentar pescar eles. Mas esse vídeo aqui, galera, infelizmente não é apenas um vídeo de coisas boas, de notícias boas e tudo mais. Na verdade, eu trago pra vocês uma notícia um tanto quanto chata, mas assim, que aconteceu, eu não pude evitar, e tudo isso que aconteceu foi por conta da natureza, tá ligado? Faz parte de uma cadeia alimentar, eu não tava esperando por isso, mas eu tive que tomar previdências a partir do que aconteceu, porque literalmente a gente perdeu alguns animais, sabe? Eu quero apresentar pra vocês a Blaze, um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro, se divertindo, mas também pode perder. Por isso que eu tô aqui pra lembrar você de jogar sempre de forma responsável. Tem vários jogos diferentes na Blaze, como por exemplo Crash, que tem essa linha que vai esticando, e o seu objetivo é sair antes que ela quebre. Crash, assim você vai multiplicar os seus ganhos. Ainda tem o Double, que é o da roleta, você tem que escolher uma cor, e dependendo da que cair, vai duplicar, ou fazer vezes 14, aquilo que você jogar. Ou pra aqueles que gostam de jogos de tabuleiro, tem o Mines, que lembra muito um campo minado, o seu objetivo é encontrar os diamantes, e se esquivar das bombas. Quanto mais diamante encontrar, mais pontos você faz. Mas se encontrar a bomba, você perde, meu amigo. E o melhor de tudo é que usando o meu código, você ganha um bônus de boas-vindas ao se registrar aqui na Blaze. E aí, tudo que você depositar, ter mil reais, vai dobrar. Fora as rodadas grátis que você ganha de jogos originais da Blaze. Mas lembrando que a Blaze é apenas para maiores de 18 anos. Somente maiores de 18 anos podem jogar. E hoje, pessoal, eu vou jogar com vocês o novo jogo da Blaze, o Lingo, que é o jogo do foguetinho. Olha só, ali embaixo você define a quantia que você quer jogar. Vou colocar ali 500. E ali do outro lado você define o multiplicador, que eu vou colocar no vídeo de hoje 25. E olha só, ali no meio ele já mostra para a gente mais ou menos quanto que a gente vai fazer se a gente ganhar. Vamos começar o jogo, então. Caraca, 15x logo de primeira. Uou, foi bem. Mais um. Olha só. Um. Beleza. Mais uma vez, vamos ver. Uou! Doze... Que isso? 247. Galera, eu não vou saldo ali, velho. Caraca, foi para 15k. Que isso? Nossa, estou em choque. Eu nunca fiz uma pontuação dessa tão alta. Caraca, isso é histórico. Foi praticamente 10x mais do que eu tinha colocado ali de um multiplicador, cara. Que doideira. Tá, agora tem o dinheiro ali para jogar várias. Vamos começar, vai. Jugar mais um, olha só. Um. Beleza. Vai, outra. Dois. Será que vem mais do que isso? Nossa, aí seria doideira, vai. Três e meio, tá. Não sei não. Sei lá, hein, você vai vir mais. Cinco. Pelo menos acima de 25 tem que vir, vai. Um. Beleza. Isso aqui é vim dois. Olha, quatro. Um. Três e quatro. Meu. Quatro e sessenta e sete. Dois e cinquenta e dois. Mais um. Dois e treze. Nossa, está muito ali embaixo, cara. Sobe. Vai, foguete. O quatro. Será que eu vou gastar tudo ali o dinheiro que eu fiz? Vai, mais um. Um. Nossa, estamos abaixo de dez. Mais um. Dois ponto dezenove. Vim, 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 vim. Mais um, vai. Confiante. Três. Ai, caraca, está descendo muito. Vai, mais um. Ai, nossa. Zero e noventa e seis. Que isso? Mais outra. Dois e setenta e um. Meu Deus, Blaze. Vai ficar pobre. Cadê? Dois e setenta e oito. Ai, meu Deus. Não vai vir, não. Boa, galera. 40x, mano. Caraca. Olha só para quanto que foi o nosso saldo ali. 40 vezes o 500. Meu Deus, ganhamos 12k de uma vez. Caramba. Na moral, vou parar por aqui. Já deu para se divertir bastante. Ó, aqui na Blaze tem diversos métodos de depósito, como Pix, PicPay, cartão, transferência bancária. Escolhe o que melhor te agrada aí. E lembrando a você que se usar o meu código, você pode turbinar a sua conta, ganhar o bônus de boas-vindas, que vai dobrar tudo aquilo que você depositar até mil reais. Fora algumas rodadas grátis, você vai ganhar para poder se divertir. Então não esquece dessa super dica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Estou aqui, ó, na casinha dos meus furões. E vocês sabem que a gente está montando um projeto aqui. Mas para quem é novo no canal e está chegando agora, eu estou fazendo um projeto de um mini lago. Tá vendo? Que eu quero deixar aqui dentro da casa dos meus furões. Reparem a bagunça, porque a gente estava arrumando as coisas aqui. Eu tive que ligar outras paradas ali à pressa. Está cheio de fio e equipamentos. Só que o que aconteceu é com relação a esse cara aí, galera. Vocês lembram do vídeo passado que eu fiz colocando um BES ali dentro? Pois é, um peixão. Que assim, já estava tarde da noite no momento que a gente colocou. Eu ainda estava um pouco confuso. Escolhendo se esse peixe ia ser grande ou não para esse lago aqui, que nem é tão grande assim. E no fim das contas, eu tirei as conclusões que de fato, galera, aquele peixe era grande demais para isso aqui, tá ligado? Tão grande que esse peixe comeu as minhas lagostas, cara. Literalmente, tá ligado? Não sei nem assim se eu queria falar para vocês diretamente. Mas indo direto ao ponto e resumir na ópera, foi isso que aconteceu. Durante a noite que ele passou aqui dentro do lago, ele comeu os lagostins que a gente tinha pegado lá na armadilha. Tô tentando encontrar eles aqui, mas não encontro. Na verdade, o que eu vi antes de começar o vídeo aqui para mostrar para vocês, foi isso aqui, ó. Um pedaço dele ali no fundo. Isso é um pedaço de lagosta, ó. Dó, velho. Olha só. Na verdade, é só a casca, né? Porque o resto já foi. Não tem mais nenhuma aqui para contar a história. Tinha duas. E ele botou as duas para dentro dele. Ele engoliu. Tem até um peixinho que tá aqui, ó. No canto. Deixa eu ver. Eu joguei aqui dentro peixe menores, ó. Tem um peixe que tá andando aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. E peixes menores aqui dentro. E tem também camarão, além das lagostas. Era para dar uma limpeza geral aqui, né? Que eu tinha pegado no lago. Mas, galera, assim, o cara não comeu os peixes e comeu as lagostas. Não sei se estava mais fácil para ele. Só cheguei aqui e vi a carcaça, assim. Literalmente, né? Isso que eu encontrei de uma. Porque o resto deve estar tudo dentro do corpo dele já. E aí, no mesmo momento, eu não peguei para gravar. Eu, na hora, fiquei bravo. Porque, poxa, eu tinha colocado ele e não tinha fazido nem 24 horas que a gente deixou ele aí dentro. O que é isso? O cara veio faminto do lago para comer meus peixes e tudo. Quando eu acordei de manhã e vi essa cena, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ele ali de dentro. Sem câmera, sem nada. E eu joguei ele de volta lá no lago, galera. Foi, assim, a atitude que eu tive para poder fazer. Porque eu dormi pensando, né? Que aquele cara era muito grande. Ele ia acabar ali dando problema para a gente. Ou, quem sabe, até não sobrevivendo. Aquelas condições ali. Não que esteja ruim e tal. E está sujo também só por causa que está o ar livre, tá, pessoal? Então, venta, cai terra, chuva. Está uma água natural, entendeu? Como se fosse a do lago. Mas eu queria um peixe menor. Eu queria um bés para a gente poder criar. Um filhote. Só que ele tem que ser menor. Tem que ser assim, do tamanho da minha mão no máximo. Senão, não vai ter como a gente criar ele de estimação. Ele vai acabar comendo tudo que a gente tem. E, talvez, nem sobrevivendo, entendeu? A minha ideia era crescer ele. E aí, então, quando ele ficasse grande, a gente poder fazer alguma outra coisa. Colocar ele num aquário maior. Num lago maior. Que até lá a gente vai ter desenvolvido alguma coisa. Mas, infelizmente, o cara comeu, mano. O cara comeu as lagostinhas que tem aqui. E ia fazer um laguinho da hora, tá ligado? Ia ficar lagosta. Ia ficar peixe. A gente ia colocar tartaruga. Sei lá. Inventar coisa. E o cara foi lá e comeu. Ó. Ai. Voou. Vocês viram, né? Tem um desse tamanho e tem um outro aqui, ó. Ah. Escapou, filha da mãe. Aqui. Eles correm, são muito rápidos. Mas não são muito grandes, não. Tem uns três peixes aqui dentro, pequenos. Se eu não me engano. Dois são bluegill. E um é uma espécie que eu não consegui identificar ainda. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Achei. Boa. Tá difícil. Mexi muito aqui. A água até escureceu. Mas eu achei uma espécie de peixe que eu coloquei dentro, galera. E ela é pequena. Só que eu não sei que espécie é essa. Eu queria muito contar com a sua ajuda, pesquisando, ou se você sabe, que espécie de peixe é essa daqui, ó. Se liga. Eu não consegui identificar exatamente. Ele é um pouco branco, com verde. E tem, tipo, uma listra que tá formando ali do lado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Exatamente. Eu achei que poderia ser um minnow. Mas eu achei muito grande pra ser um minnow. Não sei que espécie é essa. Mas é assim, esse tipo de peixinho que tem aí dentro. Tem uns dois bluegill também, eu acho. Tô perdido em algum lugar aí. Eu não vou conseguir pegar eles agora. São muito rápidos. Ó. É muito difícil de pegar. O bluegill vai limpando aqui o fundo, né, que tá cheio de sujeira. Ó, eu peguei ele de novo ali dentro. Coitado. Bluegill já, nem sei. Eu peguei um na mão aquela hora, mas o outro fugiu. Enfim, tem que esperar a água ficar um pouco mais clara. Que agora, como eu movimentei muito, subiu toda a poeira. Que agora tá parecendo realmente um córrego, né, de tão preto que tá. Vamos esperar aqui o filtro agir. Dar uma movimentada. E a poeira abaixar. A gente vê se a gente encontra os bluegill também. Bem, já já vai escurecer. Já estamos na golden hour. Aquela hora que o sol tá quase se pondo. Pra mim, sem dúvidas, é uma das melhores horas do dia. Eu queria até pescar agora, pra ser bem sincero pra vocês. Mas esse horário, eu acho que a gente já não acaba encontrando muita água. Tipo assim, os peixes já estão pra lá, entendeu? O legal é você vir pescar bem cedo, de manhã. É isso que eu quero fazer nesses próximos dias. Tentar pegar um dia aí e acordar, tipo, quase na hora que o sol estiver nascendo. Pra vir pescar. Mas tem uma coisa que eu tô querendo fazer. Que eu vou precisar do início da noite e o final do sol. Que é chamar a atenção de um peixe gato monstro. Que tá lá na beira do meu pier. Lá no meio do lago, tá ligado? Não sei se vocês vão lembrar um vídeo passado que eu fiz, em que eu gravei um foguete. Um foguete não, um ônibus espacial voando até o espaço. Lá da frente, lá do lago da casa. E era de noite. Então a gente começou a escutar uns barulhos lá no lago. E de repente eu coloquei uma luz e gravei assim, ó. Dentro da água. E vi um peixe muito grande. Muito grande. Só que ele passou muito rápido e saiu correndo. O meu amigo Nick, que é um pescador muito fera. Sério, esse garoto aqui, ele pesca muito, gente. Eu já mostrei ele aqui no canal e eu vou ter a oportunidade de gravar mais vezes com ele. E vocês vão ver como ele pesca bem. Mas enfim, ele me mandou uma mensagem aqui, dizendo que assistiu o vídeo e tudo mais. E que ele identificou que era um catfish, um bagre. Como é chamado no Brasil. E aí ele deu uma dica pra mim, ó. Se você pegar qualquer tipo de comida, pode ser de peixe, de fachorro, que flutua e jogar na água. Quando estiver escurecendo, ele vem e come em cima da água. Ele até mandou uma print aqui, ó, pra vocês verem. Eu achei que era um pleco, sabe? Quando eu vi assim, ó. Mas é um catfish. Acho que é um bagre, galera. Cara, se o Nick falou, tá falado, tá ligado? Eu confio na palavra dele porque ele pesca muito, gente. Assim, a gente não mora na mesma cidade. Eu sou da Flórida. E ele é da Geórgia, né? Mas algumas vezes no ano a gente acaba se encontrando e pescando juntos. E é muito da hora. Vocês vão ter a oportunidade de ver mais vídeos como esse. Que eu tô falando pra vocês. Ó só quem tá ali mergulhando na frente, ó. Perto do meu cercadinho. Tem uma tartaruga ali, eu não sei se vocês tão vendo. É escondida lá. Só com a cabecinha pra fora. Inclusive, eu tenho que convidar o Nick pra vir aqui em casa conhecer a minha casa. E também vir fazer uns vídeos comigo aqui no lago. Me dar algumas dicas de pesca. Porque o cara é fera demais, cara. Mas vamos lá. Já tá quase escurecendo, como vocês podem ver. Eu peguei a rede aqui. Porque caso eu encontre ele, filho, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou querer pegar esse bagre. Com toda certeza. Eu queria muito que ele aparecesse aqui. Deixa um like, por favor. É lá na ponta do pier. Enquanto eu tô chegando até lá, você vai deixando um like. É rapidão. Vou até parar aqui. Deixa um like. Deixa um like. Agora, se eu deixar um like. Um like. Deixa um like e se inscreve no canal. Beleza? Deixa um like e se inscreve no canal. E eu vou chegar de fininho. Vai que ele aparece. Bom, tô botando toda a energia positiva aqui pra que realmente aconteça. Opa. Bolhas apareceram ali, ó. Com umas bolhas surgindo aqui. Pera. Eles bem atentos. Vamos ver se ele já tá pela área. O tal do bagre. Opa, tô vendo coisinha poluindo. Aquele dia eu vi ele e já tava escuro. Tava de noite. O Nick falou que pode ser assim, ó. Quando tiver meio no pôr do sol. Assim, ó. Escurecendo. Bem, olha só o que eu preparei aqui pra gente. Eu tenho comida de furão. Porque eu não tenho cachorro. E é de frango, ó. Talvez chegue a atenção. E também tenho comida que eu dou pros meus peixes monstros, tá ligado? Ela soltou na água. Vou começar por essa. Então, inclusive já tá no final. Vou ter que comprar mais. Em breve. Olha só, tá acabando. Seria muito massa, né, velho? Pudinho. Se o bichão vem mesmo, tá ligado? Peguei aí. Deixa eu ver. Vou ficar só observando. E aqui eu vou te pegar as do furão também, que as do furão tem bastante. Uh, tô preparado. Vou jogar. Vou jogar assim, ó. Pra ver. Vou jogar um pouco em volta aí do pia e tudo aí chamar a atenção, eu acho, né? Aqui. A gente pode ter a chance de chamar eles de todos os lados. Ou até. Vai que vem mais. Não, gente. Não sei se ele tá aí embaixo. Também. Ele já parecia que ele tava ali, assim, ó. Vem aqui, assim. Nossa, beijão. Ixi, mas as comidas do furão eu acho que tá fundo. Não sei não. Enfim, joguei aí das duas um pouco. Vamos ver se alguma coisa acontece aí com o tempo passando, gente. Nossa, seria muito massa se ele aparecesse. Galera, já passamos da meia-noite por aqui. Ainda tô aqui na beira do lago esperando por alguma coisa aparecer. E até agora nada, velho. Nada. E até uma luz aqui super forte. A gente consegue ver tudo lá no fundo, ó. Olha que beleza de luz. Dá pra gente ver tudo mesmo. Vejam aí se vocês acabam enxergando algo. Às vezes eu não consigo ver. Vou colocar a câmera mais embaixo aqui, ó. Agora aí embaixo, ó. É embaixo do pier. Tá vendo alguma movimentação? Algum peixe? Cara, até agora não apareceu esse peixe gato, velho. Esse catfish. Olha um peixe jacaré ali na frente. Tem um peixe jacaré ali, ó. Ali, ó. Ele tá indo. Se vier mais perto, eu tento pegar. Será que ele come comida se jogar? Ai. Olha ele aí, ó. Tá chegando. Que bonito, galera. Grande, tá? Será que eu consigo pegar ele? Vai ser muito difícil, cara. Eles são muito rápidos. Ah, lá. Já correu já. Posso até tentar, mas... Eu acho muito difícil. Ainda mais sozinho com uma mão. Segurando a luz. Câmera. Cara, impressionante como na câmera fica muito claro. Na câmera dá pra ver tudo. Muito mais do que eu tô enxergando. Vocês não estão entendendo. Tipo, ó. Vocês estão enxergando até aqui, assim, ó. Clarinha. Tá vendo? Essa região. Eu não enxergo isso aqui, ó. Pra mim tá tudo escuro aqui, ó. Cara, vocês veem tudo. Olha. Que ótimo. Sempre tem peixe jacaré aqui de noite. Eu queria tentar pescar eles uma hora dessas, mas... Sei lá. É difícil. Eles, tipo, cortam a linha com os dentes. Cara, aquele dia foi sorte que a gente deu de ter achado aquele bagre aqui. Eu queria estar mais equipado aquele dia, tipo, com luz, assim, ó. Pra gente conseguir ver tudo. E aquele dia foi tão rápido. Não deu pra ver, foi nada. Umas teias de aranha aqui, ó. Monstruosas. Olha isso. Eu já gostei praticamente toda a minha comida aqui. Dos peixes e até agora nada. Tá muito calmo. Mas assim, só aquele peixe de aparelho que eu vi passando até agora aqui de peixe. Não vê nenhum outro. Olha os peixes aqui embaixo se mexendo, ó. Eu falo pra vocês. Olha o tanto. Nossa, tá cheio. Eu falo pra vocês é que eles ficam na... Sempre perto de mato, tipo. Eles vão andar um mole. Tá sempre perto de um latinho. Assim, embaixo de mato, de aparelho. Vamos ver que tipo de peixe são. Eu vou tentar pegar esse daí. Não sei se eu vou conseguir, né? Vou tentar pegar alguma coisa pra gente ver que espécie. Agora de noite acabou. Ah, gente. Se liga só. Vamos ver aqui, ó. Chegou vários. Alguns, né? Umas compridinhas aqui. Eu vi ali uns pequenininhos. Tava aparecendo um mino. Mas esse daqui não tá aparecendo um mino não, ó. O peixe é esse. Se liga vocês aí. Calma, carinha. Não pula não. Deixa eu ver se eu consigo pegar o outro. Calma. Cadê? 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 São mais compridinho, ó. Meio... Meio colorido. Tá vendo? Ó. O que que é esse daqui que eu não me lembro agora? Mais compridinho. É bom pra gente poder usar de isca pra pescar, né? Os outros menorezinhos aqui eu acho que são minos, ó. Tem uns três grandinhos. E o resto é tudo minos. Tudo pequenininho. É mais difícil de pegar isso. É bom pra pescar também. Falando pra pegar a Bess, utiliza esses menorezinhos aqui. A gente pode guardar eles num balde ou lá no nosso laguinho, tá ligado? Pra eles poderem crescer. Essa daqui já é uma outra espécie. Diferente daquela que eu tenho lá dentro do lago. Pequenininha que eu coloquei, que eu achei. Que eu até perguntei pra vocês que o espécie poderia ser. Essa daqui já é mais compridinha, mais diferente. Vou colocar lá também. Pra gente ter uma variedade. O que vocês acham? Vamos botar eles aqui no balde, ó. E eu vejo de pegar mais. A gente deixou de isca. Xiii, acho que minha luz aqui tá pifando, hein? Vai acabar a bateria. Bom, eu vou fazer a missão de pegar mais alguns aqui, pessoal. Pra me preparar pra uma pesca amanhã. Durante a manhã mesmo. Quando amanhã estiver amanhecendo, sabe? Eu quero já começar a me preparar pra pescar. Eu tô na busca de conseguir alguns peixes lá pro meu laguinho e tudo mais. Pra gente cuidar de criação. E também mostrar pra vocês. Mas eu preciso estar num momento exato, cara. Infelizmente, não achamos que eu preferia. Quero o bagno pra mostrar pra vocês. Mas uma hora a gente vai encontrar esse peixão. Enfim, essa saga continua. Prometo pra vocês, tá bom? Deixa muito like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Prometo pra vocês. Prometo pra vocês. Prometo pra vocês.